Eu gosto de lançar vídeos novos. Ah, deixas-me começar. Queres começar tu? Sim. Porque eu gosto destas pessoas que de repente são estrelas e depois já não são. Aquelas ficam parquitas. Sim. Passam pela Disney e depois... Decidem de deitar a língua de fora e espetar o booty shake. E a cena não corre. Não, não foi o booty shake. Foi o twerk. Foi o pior. Que é uma cena que está assim e depois a vana assim como quem... Como quem... Mesmo do outro. Boa mulher era a acontecer. Estava lá o outro gajo, estava lá o outro gajo e ela... Pa-pum, 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 pa-pum. Nada tem moedas. Achei que isto está aqui a acontecer. Boa. A Miley Cyrus, como vocês já sabem, esteve nos VMAs. Eu vou continuar de mochila. Vai ser a minha cena no programa. A Miley Cyrus... Maria vai à escola. Maria vai à escola. A Miley Cyrus andai a fazer twerking, anda armada em espetinha. Boa. Coitadinha, nós gostamos muito dela. Ou se calhar não. E decidiu ir aos VMAs fazer aquela figurinha espetacular. O pessoal do Star Trek ficou um pouco incomodado. Vejam isto. Ben. Certo. Erick. Ben. Certo. E a 2x. Em mega, caos. Eu não encontrei uma lesa como este, antes. Neve mistério. Terei outra. Alucinete. Ei, senhor. Eu não posso filtrar as distorções, senhor. É teOR que está pior. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi isto que aconteceu a toda a gente, basicamente. Eu não afaste as mãos à cabeça ou ficaste a babar? Levei as mãos, não interessa. Eu tenho que lançar um vídeo também, não é? Não me perguntem como é que eu achei isto na internet, mas foi completamente ao acaso. É muito bonito. Você está treinando, meu filho! Nós vamos treinando! O que é isso? Você está treinando! O que é isso? Isto não tem explicação. Não há explicação. A única explicação é... Um grupo de amigos meus disse-me... É pá! Há um de nós, que eu não vou dizer o nome dele, é o Farpas, que anda sempre a ver este vídeo e ri-sueto, tens de passar isto. É o pior vídeo de sempre, ninguém percebe porquê. Mas a verdade é que tem graça. Tipo, todos os gachos riem com isto. É uma cena... Nós comprovamos isso com a nossa audiência agora. Uma pessoa de tanga a subir e a descer de uma moto. É muito... Não, mas a cena do... Isto és tu no fim de semana, não é? Sou eu. Isto é o que tu fazes aos fins de semana. Quando vou a casa dos meus pais. Quando vais ao Faroeste, é isto que acontece. Olha, ao fim de semana, por acaso, isto acontece em minha casa. Não nestas altitudes, mas eu tenho uma cena destas em casa remontada. E normalmente vão para lá uma série de amigos, os meus irmãos, o pessoal que passa por lá, tentar andar na Slackline. Já tentaste? Já tentei, estou terrível. E há pessoal que consegue fazer mortais, saltar da cena e aterrar de pés. Estes gachos estão perto do mortal também. Estes meninos tentaram elevar a fasquia e a altitude também. Pois vamos. O parti fica! Mãe a perseguiu! Este mundo tem muito que acaba de encontrar. Isto é CGI. Claramente é mentira. Ninguém está tão contente àquela altura. Impossível. Eles são presos, não viste? Porque eles têm uma cordinha. Nem assim. Nem assim o Ialásquia. Não tem um escadote. Ah, tem teorias de graus. Isto é impossível, estes gajos são profissionais assim? Pessoas lá deles que não têm medo. Isto é lá deles? Bem, o próximo também tem a ver com o desporto. Desta vez alguém decidiu misturar futebol americano com aquele desporto tão praticado universalmente, não é? Que se chama o monociclo. É muito, muito bonito. Vejam isto com carinho. Tchau. 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 Tchau.